Olha, vou falar um negócio aqui pra vocês, ó. Se vocês não fizerem lutas, se não tiver confronto, o termômetro do jogo cai lá pra zero. O termômetro caindo, as pessoas da sua guild vão deixar de logar, certo? E assim o jogo vai perdendo sua vida mais rápido. Se tiver o confronto, a galera tá animada, PVPzinho, caixa, etc. Quer ver a porrada comendo, quer deixar o boneco mais forte. Virou essa parte que faria de fazendinha, você vai achar que a live é assim, não é isso? É isso aí, ó. Tá entendendo? Então, vocês têm que ter noção que vocês estão matando o jogo. Eu vi em outras lives aí, eu tava aqui no computador. Eu tenho dois monitores, tem esse e tem esse aqui do lado. Eu tava aqui no monitor 2 e eu tava vendo ali nas... Eu vi uns chats ali de Nightfros. E essa observação não é só minha. Eu vi várias pessoas falando sobre isso. Vocês estão matando, né? Vocês vão matar o game, velho. A Nightmare simplesmente matou o 101. O 101 era muito povoado, era muito cheio. Na época que tinha o Kill, tinha a galera. Claro que eles ficaram em umas brigas RL, uns bagulho meio besta aí. Uns bagulho que se perdeu. Kill, Storm. Teve até o lance que o Marco veio. Várias coisas assim se perderam. E acabou matando o bloco 101. Perdeu muita gente. Depois a Nightmare fez as alianças absurdas. Começou a apanhar. Fez mais. Matou. Matou a rapaziada. Aí vocês hoje olham, nossa, tá mó chato o Nightcross, não sei o quê. Claro, pô. É só isso aqui que tem hoje. Aperta o Q, deixa no lugar e fica batendo aí. Mas isso é a escolha de vocês. Vocês estão fazendo isso. E vocês fazendo essa aliança aí, vocês também estão fazendo isso. Vocês querem mais isso. Então não adianta você... Meu lindo, não adianta você ficar forte e pegar uma skill lendária, se daqui três meses... Sabe como você vai fazer o domínio de território? Você vai andar até o território, vai bater no negócio e pegar o território. Não vai ter ninguém pra te enfrentar. Aí aquele recurso que ia lá e tinha um valor X, ele passa a ser menos 2X, menos 3X, menos 5X. Entendeu? É isso que acontece, né? Mas é sério isso que eu tô falando pra vocês. Porque eu vejo que o pessoal reclama muito do Nightcross. E a diferença do Nightcross pra isso aqui, ó... A diferença exatamente do Nightcross pro Mirafor é que se você for no Mirafor, o pau vai estar comendo. Você vai ver uma guerra, vai ter uma luta, vai ter alguma coisa. O Nightcross se desenha tudo pra não ter a luta. Vocês querem assistir o MMO, ó... E fica assistindo aí assim, ó... É melhor você ter assistido Slime, pô... Slime é uma história de MMO. Assiste um anime, pô... Bom que você não gasta. Se desenha isso aqui, ó... Você vai entrar na live dos caras e os caras vai estar todo mundo fazendo isso aqui, ó... Nem no TA tem briga. O cara entra, bota o boneco dele lá, fica parado. Faz sentido, tá ligado? É um lado bem ruim essa aliança aí que vocês fizeram aí. Vocês não vão desfazer a aliança, até porque... Você só faz a aliança porque você vê benefícios, né? E como o Charlene falou, pô, o Krois não quis ajudar ou não quis aparecer... A gente vai meter a aliança com os outros caras, né? Não sei por que o Krois decidiu fazer isso. Provavelmente depois ele deve ter pronunciado aí. É porque já tava mó quebra-pau lá na live do Aurélio, né? Aí entra o Fopokitsu, nananã... É o que vocês gostam também, né? Mas eu digo uma coisa. Isso aí... Isso aí vocês meio que quer matar o jogo. Eu acho da hora o que a Snack fez ali. Lutou, ganhou. Bravo. E assim que abrir o transfer, eu vou levar as tiras inteiras pro servidor deles. E aí quem sabe o jogo não anima, não dá uma outra mudada. Eu acho meio difícil, velho. Sendo bem, estando pra vocês, eu acho muito difícil dar uma mudada, velho. E a gente tá vendo que os alérgicos não é só no bloco 1, né? Tem todos. Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcross, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício. Cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes custo-benefício. E agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece.